Francis enganou tá fora do UFC, isso a gente já sabe, mas onde vai parar o ex-campeão dos pesos pesados ainda é mistério Segundo o próprio, todos os eventos de MMA já entraram em contato, mas obviamente ninguém vai pagar os 8 milhões de dólares que o Dana White propôs A melhor oferta até agora foi do Steven Spinoza, presidente do canal Showtime, que nos Estados Unidos abriga algumas estrelas do boxe e também o Bellator Francis então teria o Bellator pra continuar no MMA, além de alguns nomes ali do boxe pra realizar seu sonho Pelo que me consta, o Bellator jamais pagou ao norte de um milhão de dólares em apenas uma bolsa Qual seria o sentido de deixar o UFC pra ganhar um oitavo e enfrentar o Ryan Bader? A real é que pra ganhar mais do que o Dana White ofereceu e participar de um evento que capture a atenção global Francis só tem uma única opção e a realização dela não depende dele E refiro, claro, a algum tubarão do boxe aceitar uma luta de alto risco e baixa recompensa com ele Francis até agora já citou 3 nomes, Tyson Fury, Deontay Wilder e Anthony Joshua Wilder já tem luta alinhada com o mexicano Andy Ruiz e o Joshua parece não estar nem um pouco afim Eddie Hearn, promotor do Joshua, acha que a luta é um completo mismatch e garante que seu cliente está focado em ser campeão do mundo novamente Abre aspas pra ele, se o Joshua enganou, o que faria é conseguir algumas lutas, trabalhar no meu boxe Até construir algo que o bote na posição de lutar com o AJ Isso significa que se o Francis quiser lutar com uma estrela do boxe até o meio do ano Como disse ao repórter canadense Ariel Hawane, só tem o nome do Tyson Fury na mesa E não me entendam errado, esse é logo o nome mais suculento de todos Porque um inglês de 2 metros e 6 de altura, tá invicto em 33 lutas e ostenta o prestigioso cinturão da WBC O Fury ainda é doidão o suficiente pra topar esse tipo de desafio seletivo Tipo o Sean Strickland aceitando o Alex Poitain, não é dos mais reservados nem seletivos Gosta mesmo de sair na mão O grande problema aí pro Predador é que a luta de boxe mais aguardada dos últimos tempos É exatamente Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Pela unificação de 6 cinturões mundiais Essa é mais uma daquelas negociações arrastadas, comuns no meio do boxe Eles já tiveram pra se enfrentar algumas vezes E o Fury, em certa época, extremamente frustrado anunciou a aposentadoria Só que agora parece que vai O ucraniano já disse que luta até de graça E o duelo tá pra ser confirmado nos próximos dias pra Arábia Saudita Ou o estádio de Wembley Se não fecharem de novo, o plano B do Fury é o seguinte Abre aspas Francis, quer fazer dinheiro de gente grande? Venha ver o Gypsy King e faremos uma luta grande pra definir o homem mais temido do planeta Se o contrato não for assinado pelo SIC, pela luta do século no boxe Vamos fazer a luta com o Enganou Só que na sequência, em entrevista ao site Seconds Out Fury disse que as negociações com o SIC vão muito bem E tem confiança que vai fechar Então o Enganou tá basicamente no banco de reservas Com total esperança, cruzando os dedos pra que a dupla não assine o contrato Pra ser ainda mais cruel, deixar o gostinho do doce na boca da criança Fury ainda sugeriu que a luta fosse dentro de um cage Com luvas de quatro onças, mas nas regras do boxe E com o Mike Tyson de juiz Assim, é muito complicado o Francis fazer planos dessa forma Botar a carreira em pausa na expectativa de algo que pode simplesmente não rolar Porque se o Fury perder pro SIC, esquece Acabou a luta com o Enganou Se vencer, o Anthony Joshua pode vencer mais uma e aparecer como opção melhor na sequência Ou o próprio Fury pode acabar mudando de ideia e se aposentar O Enganou vai completar 37 anos em 2023 E pode acabar ficando um ano, um ano e meio, até dois anos parado depois da lesão Aguardando sentado essa grande chance Sendo que nesse mesmo recorte, nesse meio tempo Poderia enfrentar o John Jones duas vezes O Cyril Gani pela segunda vez Steve Mjotic E acabar embolsando muito mais Ah Renato, mas ele faria mais dinheiro contra o Fury É verdade, mas essa é uma luta só E a chance dele vencer é próxima de zero Qual seria a luta seguinte? Ryan Bader no Bellator, ele sim faria mais dinheiro no UFC É sim um risco tremendo, mas saliento Que pra alcançar a grandiosidade na carreira Esse tipo de risco é necessário Vai que o SIC não assina Ele enfrenta o Fury, nocauteia E se torna um dos maiores nomes da história dos esportes de combate No campo do gerenciamento de risco A pergunta que deixo é Por uma chance marginal como essa Vale botar a carreira na linha dessa forma? O Conor McGregor tentou o mesmo com o Floyd Mayweather Mas ele era bem mais jovem que o Mayweather Tinha e continuaria tendo a máquina promocional do UFC por trás E tem ainda mais um risco apontado pelo tio Chael Sonnen Do Fury estar enrolando, enganou Sem a real intenção de fazer esse espetáculo híbrido De repente só pra pressionar o SIC Abre aspas O Fury veio talvez com a ideia mais imbecil da história dos esportes de combate E ele sabe bem disso Por que no cage? Por que luvas de quatro onças e nas regras do boxe? Me digam Por que não simplificar? Porque se fosse simples, ele teria que lutar É por isso Criamos algo complexo pra nos ver livre dessa coisa Enfim, todos os pedidos do enganou pra renovar com o Dana White Eram pertinentes, não sei se economicamente viáveis Mas faziam sentido Só temo que ele entre pra história como um cara que levantou por uma causa Pra melhorar as condições de trabalho de todo mundo E no processo se prejudicou terrivelmente por isso Mas claro, são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham desse bromance do enganou com o Tyson Fury Eles já tiveram no ringue juntos Tiraram fotos, abraçados Confirmaram luta E segue aí nesse chove não molha Enquanto o Tyson Fury vai marcando luta com outros lutadores Não seria a hora do enganou abrir os olhos e ligar o alerta? Comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha Se puder deixar aquele like ajuda bastante o nosso querido sexto round a crescer E também não percam a minha resenha de ontem Que foi sobre o Davidson Figueiredo na divisão até 61kg Ele vai mudar, mas e aí? Ele pode ser campeão de novo? Ele pode ser relevante? Ou tá subindo apenas pra cumprir tabela? Você entende tudo o meu ponto de vista clicando no link aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã